E vai começar a maga-cer! E aí sou o Coriri Privada, vamo aqui defender o nosso servidor de São Paulo contra esses gringos aí da OSN de Aijão Vamos meter bala neles Vamos dominar o ponto Porque o servidor é nosso Tá ali, Zekri já dominando o ponto Eu vou cair aqui pra esquerdinha Vamos fazer o que? Vamos pra cima da nascença deles Vamos pra base Vamos aproveitar que eles devem estar com o lag Vamos torcer pra eles estarem com o lag Porque quando a gente joga lá e toma lag Taca, 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 taca Em português pra vocês entenderem Taca, taca Vamos lá Inglês, né? Como é que seria? Tem quei, tem Que zoado Vamos lá Aqui, toma, toma, toma Sai daí, toma, toma Bate esse gás pra lá Rapaliga Olha, tá correndo Não, não, não Mano, não acredito que era uma Shen Li Nossa, eu achei ali 10 ainda Fela da manhã Eu paro Vamos chamar aqui minha Diana Que aí é as mina contra as mina Entendeu? Não tem Maria da Penha Não tem uns bagulho desse Ninguém se ferra aqui na raca Vamos pra cima deles Essa line tá brava, hein? Qual que é o nome da line? É Zap Zap Tá marcado aqui, ó No cartão de visita Cês são brabo Mas nós é o quê? Ah, sovada na cabeça Nós é, mano Só a vingança Ninguém aqui vai deixar o bagulho quieto Tá ligado? Vamos comprar essa briga Ah, vamos pegar aqui Que eles também tão de Diana Não Ah, não acredito Que ele também acertou minha cabeça Ah, não Cê não vai ficar Essas ovadas assim, mano Quem ova por último Ova a melhor E eu vou agora Digerir a ovada que cê mandou Chamei de Zeloy Agora eu vou soltar as bufas dele E vocês vão sentir O peso dessa bufa Vamos Ah, tá ali, ó Vamos pegar ali Vamos soltar aqui a bufa E vamos pegar ele lá Ah, não acredito Não acredito Outra Diana, mano Mornwood Cê tá Vai ver Olha ele, olha ele, olha ele Eu vou pegar vocês tudo, mano O que importa é que o ponto é nosso Tá aqui outros Zeloy Já vamos Chamar no gás Ah, eles tão pegando Pega, pega, pega Pula no ponto Ei Nossa senhora O que aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu, cara Não sei quem me matou Fez um trenzinho, né O Flexzilla me matou E veio o ataque e matou o Flexzilla É isso aí, mano É velha piada Vamos aí Soltar aqui Soltar aqui Não, mano Não é pra ficar destruindo minhas minas não, carai Ai, eu soltei E o bagulho vai destruir de novo Minha mina Vai, Diana 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 Para de destruir as minas, carai Espero o cara entrar no ponto, carai Porra de Diana Porra 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 Mas nós ganhou Chupa Chupa, gringo Que é nós aqui, mano São Paulo São Paulo Rock, 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 rock Pode correr Porque esse é o server mais temido do mundo, mano Aqui, mano Só tem, mano Os clãs foda, tá ligado E é 24 horas por dia, mano Tira o porra de bomba Tá aí Empatei 5x5, mano E, mano Mandei ainda um Ah, isso aí Dane-se o bagulho Dá uma olhada nessa, Diana Ela, mano Jogou pra caralho Aí, mano Os Eloy também, mano Meu Dutch também Se você gostou da partida E defende nós Quebra-zuca Deixa teu like Não se esquece que Vios Isso é só dentro do game Fui 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 Fui